Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade à série de vídeos da playlist do canal do professor Deni, playlist sobre o folder de calibração. Eu queria falar um pouco para vocês a respeito do artigo de revisão que foi publicado no Journal Brazilian Chemical Society, que é o JBSS. O JBSS é um periódico de acesso aberto, então você pode entrar no site do JBSS e fazer o download de forma free desse artigo de revisão, que é intitulado de Estratégias de Calibração Aplicadas a Libes, uma revisão crítica de avanços e desafios. Então, aqui eu vou destacar alguns pontos relevantes desse artigo de revisão que são dignos de serem destacados. Então, a introdução do artigo, existe aqui uma afirmação de um autor, uma afirmação do ano de 2004, e essa afirmação é muito pertinente para ser destacada. Segundo esse autor, ele afirmando isso em 2004, a Libes seria a próxima superestrela dentro do grupo das técnicas espectroanalíticas. E hoje, cerca de 16 anos depois, essa afirmação, podemos inferir que ela é verdadeira, pois a técnica Libes é amplamente utilizada nos dias atuais e futuramente ela será uma técnica, com certeza, que será implementada nos laboratórios de rotina para diversos tipos de análise. entre os anos de 1981 e 2019, cerca de 5 mil artigos foram publicados envolvendo a técnica Libes, de acordo com dados da Web Oficiais, sendo que entre o ano de 2008 e 2019, correspondeu por cerca de 80% do total dessas publicações. Então, veja que realmente a técnica Libes ganhou notoriedade nos últimos 10, 12 anos. Para análise qualitativa, a técnica Libes é extremamente poderosa, é uma técnica muito estabelecida, é possível fazer classificação de diversos tipos de materiais, fins de print, origem geográfica de amostras. Então, para esse fim de análise qualitativa, a Libes é muito poderosa. No entanto, para análises quantitativas, ainda existem muitos desafios a serem superados. A Libes está em desenvolvimento nesse aspecto, porque existem muitas dificuldades, como, por exemplo, a inexistência de padrões sólidos de calibração, a falta de materiais de referência de certificado, entre outros fatores. Mas, principalmente, o que tem impedido que a Libes se desenvolva nessa questão, nessa parte quantitativa, são os fortes efeitos de matriz que a técnica apresenta. Então, nesse sentido, a fim de superar esses efeitos de matriz, têm surgido novas estratégias de calibração que têm sido reportadas na literatura. Dentre as principais estratégias de calibração, que existem e que são aplicadas em Libes, nesse artigo de revisão, nós dividimos essas estratégias em três grupos. Um grupo das estratégias de calibração são chamadas de tradicionais. Um segundo grupo de estratégias de calibração chamadas de não tradicionais. E um terceiro grupo, que são as estratégias de calibração multivariada. Então, esse artigo está muito completo, ele apresenta esses três grupos de estratégias de calibração. O tópico dois desse artigo, ele fala da descrição dos principais efeitos de matriz em Libes. Então, nesse tópico, nós colocamos aí de forma compacta quais são os principais efeitos de matriz, o que que tem atrapalhado aí na determinação quantitativa por Libes. O tópico três, então, nós começamos a entrar aí na abordagem das estratégias de calibração. Então, o tópico três é a estratégia de calibração não convencional, onde se enquadra aí a compatibilização de matriz. De longe, a compatibilização de matriz é a estratégia de calibração mais amplamente empregada em Libes. A padronização interna também, ela é utilizada, mas não é assim tão difundida, mas ela é utilizada e ela tem sido aí empregada para minimizar efeitos de matriz na técnica Libes. E também as técnicas de adição de padrão também são empregadas em Libes e funciona muito bem para corrigir efeito de matriz. O tópico quatro fala sobre as estratégias de calibração não convencional aplicada a Libes. É importante destacar que as estratégias de calibração não tradicionais que estão descritas aqui nesse tópico quatro desse review, elas são estratégias que foram desenvolvidas aí nos últimos três anos. Então, é um grupo aí de seis a sete estratégias de calibração. E veja que nos últimos três anos, o surgimento é de seis ou sete estratégias de calibração para uma técnica. Isso mostra realmente que essa técnica está em crescimento e mostra a importância dessa técnica. O tópico 4.1, ele fala sobre a MEC, que é a calibração multi-energia. Então, aqui nós apresentamos todas as equações que são utilizadas aí na MEC, que são utilizadas para determinação quantitativa dos analíticos. O tópico 4.2 fala sobre a OPG-SA, inclusive essa estratégia de calibração, ela está sendo individualmente apresentada no trabalho do Diego, nessa playlist. Aqui também nós temos a equação que é aplicada para determinação quantitativa dos analíticos. Aqui nós temos a tabela 1, que traz aqui alguns trabalhos que foram publicados usando o MEC, Libes. Uma terceira estratégia de calibração que é abordada nesse artigo, que é a OPM-LSC. Nós também aqui apresentamos a equação que é utilizada para determinação dos analíticos. Existe uma outra estratégia de calibração, não há mais duas estratégias de calibração, que é a slope-ration calibration e a two-point transfer calibration. A two-point transfer calibration foi derivada dessa slope-rate calibration. Aqui nós temos também, nesse artigo, todos os detalhes. Tem também a estratégia de calibração, que é a single sample calibration. Então, pessoal, nesse tópico 4, das estratégias de calibração não convencional, vocês podem verificar com mais detalhes, com mais cuidado, como funciona cada uma dessas estratégias de calibração, como cada estratégia de calibração é aplicada, qual é a melhor estratégia de calibração, em que situação utilizar cada estratégia de calibração. O tópico 5 fala sobre as estratégias de calibração multivariada, dentre as quais nós destacamos as redes neurais, artificiais, a regressão por componentes principais, PSR, a regressão por mínimos quadrados parciais, PLS, e a regressão linear múltipla, que é MLR. Essas quatro estratégias de calibração multivariada, elas são as mais empregadas para determinação quantitativa em LIBIS e também para superar efeitos de matriz. Então, pessoal, esse trabalho está bem completo, então eu sugiro que vocês façam a leitura desse trabalho, que vocês deem uma lida nesse trabalho, vejam como funciona cada uma dessas estratégias de calibração. Então, ok? Temos aqui uma tabela que é muito importante nesse trabalho, que é a tabela 3, que fala sobre as vantagens e limitações das estratégias de calibração aplicadas em LIBIS. Então, aqui na primeira coluna, nós temos as estratégias de calibração e na segunda coluna falamos sobre as vantagens e na terceira coluna sobre as limitações. Então, isso aqui vai ajudar muito quem quer trabalhar com estratégias de calibração em LIBIS a decidir qual é a melhor estratégia a ser aplicada dentro do seu problema analítico. Pessoal, então, não se esqueçam de se inscrever no canal do professor Denis, de ativar o sininho, tá ok? Então, um abraço para vocês e espero que esse artigo aí possa ajudar muito vocês. Tchau, tchau.